Estados Unidos da América começam a deportar haitianos em massa. Cerca de 12 mil devem ser retirados do país. Pode ser que haja até sete voos semanais com destino ao Haiti, para que todos os imigrantes que forem deportados sejam levados. Assista agora em Últimas Notícias O governo dos Estados Unidos levou, de avião, haitianos que estavam acampados em uma cidade no Texas ao Haiti no domingo, 19. Os americanos ainda tentam impedir a entrada de mais haitianos que atravessam do México. De acordo com a agência Société de Prés, essa pode ser a maior ação de retirada de imigrantes em décadas. No total, 12 mil pessoas que estão acampadas perto de uma ponte na cidade de Del Rio, no Texas, devem ser retiradas. Elas chegaram aos Estados Unidos da América pelo município de Ciudad de Acunha, no México. Mais de 320 pessoas chegaram a Porto Príncipe em três voos. De acordo com as autoridades no Haiti, outros seis aviões devem chegar na terça-feira. Pode ser que haja até sete voos de pessoas expulsas dos Estados Unidos da América por dia a partir de quarta-feira. A princípio, quatro vão para Porto Príncipe e três para Cape Haitien. Os aviões vão decolar das cidades americanas de São Antônio e El Paso. Desde março de 2020, o México passou a aceitar imigrantes da América Central, que tentaram entrar nos Estados Unidos da América, mas não conseguiram visto. No entanto, só podem ser levados ao México pessoas de três países. Guatemala, Honduras e El Salvador. Os haitianos que tentam entrar nos Estados Unidos da América estão buscando outras vias de acesso, em outros pontos do rio, que separam o país do México. Os imigrantes que conseguem atravessar o rio simplesmente aguardam do lado americano, até que sejam ordenados a se encaminharem ao acampamento. Houve alguns que tentaram voltar ao México. No domingo, o México falou que também vai começar a deportar haitianos para o Haiti. Ainda há um grande grupo de imigrantes, que vai tentar ir até os Estados Unidos da América, e que, atualmente, está na Guatemala. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.